Do quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos conhecer a história da Jéssica. Durante a vida toda, ela conviveu com uma dúvida, se o homem que a criou é ou não pai biológico dela. Essa dúvida surgiu porque os pais se separaram por um tempo e depois reataram. Mas nesse período, eles se envolveram com outras pessoas e a própria mãe falou sobre a possibilidade da Jéssica ser filha de um outro homem. A Patrícia Piazza vai contar a história pra você. Jéssica tem 31 anos e é a filha mais nova de quatro irmãos. A costureira cresceu ouvindo boatos de que não é filha do pai que a registrou e criou. Eu sempre tive essa vontade de tirar a dúvida, só que eu era de menor e agora que eu já tenho 31 anos eu quero saber. O casamento entre os pais da Jéssica durou cerca de 15 anos, mas era um relacionamento conturbado entre idas e vindas. A maior dúvida surgiu porque a própria mãe da Jéssica disse que existe a possibilidade dela ser filha de um outro homem. Pelo jeito que ela falou, ela ainda tinha relacionamento com meu pai, só que aí teve outra pessoa. Aí ela fala que eu posso ser filha do outro, não dele. O pai da Jéssica prefere não mostrar o rosto. Ele se separou da ex-mulher logo depois que a filha caçula nasceu, há 30 anos. A mãe dela, dizer para mim mesmo que ela não era minha filha, para ela, ela indigir esse exame, eu acho que é o direito dela e até um direito meu também, para a gente ficar sabendo. O auxiliar de produção acha a filha parecida fisicamente com ele e diz não ter dúvidas sobre a paternidade, mas respeita a decisão de Jéssica. Eu cresci, é, não é, aparece, não parece. Então o que eu mais quero é saber se é ou não é. Para mim ele vai continuar sendo meu pai, mas essa dúvida eu quero tirar, se é ou não é. Pai e filha fizeram a coleta de sangue no laboratório Biocroma. Poucos minutos para esclarecer a dúvida de uma vida inteira. Se der negativa, minha mãe já sabe quem que é, né, o que ela fala, né. Mas... Para você mudar alguma coisa? É, vai mudar um pouco, né, mas... O amor que você sente por ele? Não. Ele sempre, eu vou ter amor como filha dele. Se der negativo, eu serei o pai dela, sempre serei o pai dela. E a Jéssica está aqui, tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde. Os olhos lacrimejando, o que que é? Ansiedade, né. Ansiedade? Saber. Também com a gente, né, o Caio Siciliano do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Jéssica, me conta o seguinte, a sua mãe, ela nunca escondeu que tinha essa dúvida ou somente agora, depois de você adulta, que ela falou dessa possibilidade? Não, ela nunca escondeu. Desde quando eu já entendia, nós somos quatro, sempre falava que só os dois que eram, né, os mais velhos. Só os mais velhos que eram filhos dele. É, a família do lado do meu pai falava e a família da minha mãe também. Ou seja, não era segredo pra ninguém a suspeita, né? Não, só porque meu pai nunca falou nada pra mim, aí eu sempre queria fazer, só que eu era criança e eu enterei, fiquei de maior e era minha vontade de saber, né? O que que isso te incomoda? Ter essa dúvida, se esse homem que te criou é ou não, criou não, que ele considerou, né? É porque eu acho assim, muito parecida com ele. No fundo, eu acho que eu sou filha dele, então por isso que eu quero fazer, porque eles ficam falando que eu não sou e talvez vai que eu sou e fica essa dúvida que eu não sou. Agora, a sua mãe, pelo que ela conta, ela tinha um relacionamento com esse homem, que você chama de pai, eles se separaram e depois eles reataram. É, nós somos quatro e a diferença quase de um ano era assim, voltava, largava, voltava, largava. Mas há possibilidade de outros irmãos aí também ter essa dúvida? A mais velha, sim. Só dois que não. Mas dois assim, que a sua mãe garante que são filhos dele. A Rainara e o Juliardi, ela garante. Agora, eu e a mais velha, ela não garante. Você conhece essa outra pessoa, que se não for essa pessoa que você chama de pai, você conhece a outra pessoa que teria tido envolvimento com a sua mãe? Sim. E aí, como é que é? É que a minha mãe fala que ela também tem dúvida. Se não for meu pai, é o outro. Cairo, nesse caso aí, né, foi muito fácil porque o suposto pai participou do exame, né? Exatamente. Foi uma análise direta, totalmente tranquilo. Comparamos o perfil genético da filha investigante com o do suposto pai. No caso, por exemplo, assim, pelo fato de estar comparando o material genético com o pai, é uma reconstrução típica, né, tradicional? Não. Na verdade, a reconstrução, a gente chama essa metodologia de reconstrução quando nós não temos a participação do suposto pai. Quando ele é falecido, desaparecido, nós utilizamos parentes dele. Nesse caso, foi totalmente direto. Ou suposto pai com a filha investigante. E aqui está o resultado. Está sim. O Cairo do Laboratório Biocroma está me passando aqui. O que que diz seu coração, Jéssica? Eu acho que vai dar positivo. Você acha que você é filha desse homem que você chama de pai? Uhum. Por quê? Ah, eu acho eu parecida com ele. Você acha que você se parece com ele? Eu acho. Você se parece com a sua irmã mais velha? Com os irmãos mais velhos que seriam filhos desse homem que criou? Com a mais velha eu pareço. Parece? Agora, então, na verdade, vocês são quatro irmãos? Quatro irmãos. Quatro irmãos. A sua mãe garante que os dois mais velhos são realmente filhos desse homem? É, que eles são mais com a pele escura e eu mais a menina são mais claras. Mas só por causa da cor da piqueza? Não tem nada a ver não, né? Não, não. A gente já teve vários exemplos de irmãos gêmeos, inclusive, que são bem diferentes e são filhos do mesmo pai. Mas sua mãe garante que os dois mais velhos são filhos dele? Os dois mais velhos, sim. Agora eu e a outra, ela fala que não. Vamos esclarecer isso? O Cairo, do Laboratório Biocroma, vai dizer para a Jéssica se ela é ou não filha desse homem que ela chama de pai. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, Valdirinho Ferraz, e a filha investigante, Jéssica Ferreira, é existente. Responde a 99,99%. Você é filha dele. É filha desse homem que você chama de pai, né, Cairo? Sim, pode ser considerado pai biológico. Essa é a prova, viu? E aí? Fico feliz, porque agora ninguém vai falar mais nada. Agora está comprovado. Na sua certidão, não tem nome de pai? É ele. Ah, então não tem que fazer nada, é só abraçar muito agora. É. E provar para todo mundo. E agora tem a irmã mais nova. A mais velha. A mais velha. Ela tem dúvida também? Tem. Se ela quiser fazer? Com toda certeza. Pode procurar a gente que vai fazer o exame para confirmar, tá bom? Boa sorte, manda um abraço para toda a família. Quer falar alguma coisa para ele? Quero. Quero falar que, mesmo que tivesse dado negativo, você sempre ia ser meu pai, mas no fundo, no fundo, eu sabia que ia dar positivo. Por isso que eu quis fazer. Que agora a família dos dois lados vai ter que entender que realmente o senhor é meu pai. E eu amo o senhor. Olha que bacana, viu? Vamos dar um abraço para ele, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Cairo, obrigado, viu? Que agradeço. Obrigado mesmo. Podem sair por aqui. Olha que legal aí, né? A gente vê, né? Já era o esperado. Se você tem interesse em participar também aqui do quadro DNA, Hora da Verdade, tem dúvida se é irmão, se é pai, se tem algum grau de parentesco, se tem vínculo de parentesco, ali é só entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse aí, 3254-9287. 3254-9287. Ou pelo WhatsApp também, você pode mandar uma mensagem dizendo o seguinte, quero participar do quadro DNA, Hora da Verdade, ou DNA, Hora da Verdade, para a gente identificar a sua mensagem. Nosso WhatsApp é esse, 98222-0016. Então, vai mandar a mensagem que você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. E aí